Fala aí galera firme! Fala aí meu povo, como é que cê está? Cê está bom? Fala pessoal, hoje estamos aí no canal do Jeffs, vamos fazer uma pergunta pra ele como abrir uma torrefação e eu vou tentar explorar ao máximo esse rapazinho aqui, viu pessoal? Se vocês tem a curiosidade aí de tá abrindo torrefação ou algum assunto sobre o café continue no canal aí porque vamos que vamos! Bora pra cima né Nicos? Bora pra cima! Ô Jeffs, primeira coisa, quantos anos você tem que mexe com torrefação de café? Tem 5 anos! 5 anos? 5 anos que mexo com café! Ô Jeffs, você teve alguma dificuldade no começo? Qual a dificuldade assim? Assim a primeira barreira que você já falou assim, nossa, isso não é do jeito que eu pensava não! Ô Nicos, você tentar visitar uma torrefação de café, a coisa mais difícil do mundo, que a maioria que tem torrefação de café, não deixa você entrar dentro da torrefação de café porque tem muitas torrefações de café que não quer que o cara veja o jeito que é feito o café, torrado o café, moído, essa parte aqui é a mais difícil, no começo você visitar uma, porque você que vai começar, você quer ir numa torrefação de café, ver como é que funciona o sistema né? Pra você falar, cara, como é que funciona o sistema, porque tem uma... Você quer pegar um modelo né? Modelo, porque você tem uma coisa na sua cabeça, só que por você mexer com outra coisa, você acha que é uma coisa totalmente diferente, e o café você mesmo sabe, é bem complexo, não é assim, ah, vou montar uma torrefação de café, até pouco tempo atrás um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, ô Jeffs, cara, então o café é bom demais, você pega uma saca de 60kg, você torra ela, aí dá 120 pacotes, você tá vendendo a tanto, vai dar tantos reais, eu parei, eu só fiquei escutando o cara, falei, mano, mas aí tá tudo errado aí, uma saca de 60kg de café vai dar 120 pacotes, 500g, o café quando você torra ele, ele quebra, ele perde a água, ele diminui, e tem os seus gastos também, tem muitas pessoas que começam a fazer conta disso, achando que é 120kg de pó, e não é. Só aquele valor aí que a pessoa calcula né? Ô Jeffs, pra uma pessoa que já tá abrindo as portas pra começar a torrefação de café, o que ela precisa, qual os maquinários que precisam? Ô Nicos, primeiramente um torrador, um bom torrador né? Torrador é a base, depois vai precisar de um moedor, moedor, uma balança pra você pesar o café dos clientes, pode começar com uma balança bem simples, nós começamos aí com aquelas balancinhas que é baratinha, não tem? Com as balancinhas de 30 real, 40 conto? Precisão? É, com as balancinhas pequenininhas, nós começamos com aquela. Entendi. Uma balança, uma seladora também, pra selar as embalagens né? Aham. Mas a seladora dependendo, você pode começar sem ela. Aí você vai pegar o café do cliente, você vai e amarra a boca da sacola. Entendi. Se tiver com pouca grana, dá pra começar. Mas aquilo ali já é um valor agregado a mais né? Já é um valor agregado a mais. Porque aí a pessoa pode, quando for vender o café, ou quando for fazer a prestação de serviço, vender de um preço mais bacana, porque o negócio é seladinho, sacolinha bonita né? Isso aí tudo é agregar valor. Ô Gerson, uma pessoa que é leiga de tudo, não sabe nada de torrefação, qual o curso que ela faz, ou no seu caso, você já tem bastante tempo de experiência, você dá uma consultoria pra pessoa, ou o que que acontece? Ô Nicolas, no começo eu fiz curso de classificação, degustação, fiz vários cursos, comprei vários livros, aprofundei mesmo no mercado, e tem 5 anos, igual eu falei que você, que a gente já tá mexendo, e hoje eu presto consultoria. Pra pessoa que não entende nada de torre, de café, quer entender o mercado, que é uma coisa bem complexa né? Daí você chegar aqui, torrou o café que colocou ali, e tem os maquinários, tem gente que acha que, ah tá tudo, você colocou o café, quando tá com 230 graus, você vai e tira o café. Não é assim, é um negócio bem complexo, você tem que olhar, aqui tem a amostra que você vai tirando, vai vendo o ponto da torre do café, e você vai também acompanhando o cliente, tipo assim, o cliente, tem cliente que gosta do café mais torrado, tem cliente que gosta do café menos torrado, e quando você for criar sua marca, você tem que manter um padrão de torra, e você tem que tá acompanhando. Só que, você costuma comprar café de um produtor, ele tá com umidade. Você costuma comprar de outro, tá um pouquinho mais, é diferente a umidade. Talvez é um café mais velho, é um pouco diferente pra torrar. Talvez tem muito café verde. Aí você vai ter que chegar um pouquinho mais, porque o café verde aí fica muito claro, aí a pessoa vai achar que o café tá muito claro. É assim, bem complexo. E a gente presta consultoria aí pro pessoal que tiver interesse, depois eu vou tá deixando meu contato na descrição do vídeo, e nos comentários fixados, pra ver se eu entrar em contato. Já é cinco anos, mais de cinco anos um pouco, Nix, de experiência, né? Entendi. Já na lida aqui, ó, o tempo todo, hoje mesmo. Hoje a gente torrou café o dia inteiro. E tem vários cafés de cliente aqui pra gente torrar pra amanhã. Amanhã vai torrar café basicamente o dia todo, de novo. Ô, Jesse, qual que é o seu foco maior? É uma venda direta ou é pra mercado? Como é que é? E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Ô, Nicos, hoje o meu foco maior é venda direta e prestação de serviço. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Tem muitos produtores aqui na nossa região, trazem os cafés pra gente. A gente torra, morre, empacota esse café. Esse café que você pode ver aí, ó, na pastilheira, tá vendo? Isso é tudo café de cliente, ó. Aí, ó, Claudio Omar. Ó, Claudio Omar, uma torra mais média. Foca aqui pro pessoal ver, olha aí. Anderson Custódio, é vários clientes. Entendi. Então isso aí é só prestação de serviço? Prestação de serviço. Qual o valor que você cobra pra tá torrando café? Ô, Nicos, hoje tá R$4,50. Torrar, moer e empacotar. Pra deixar pronto igual tá aqui, ó. Esse valor é do café cru. Esse valor cobra do café cru. O que é o café cru? Mostra pro pessoal. Café cru, esse café Kiko, ó. Aqui já tem até um saco, já tá no jeito, ó. Aí. Aham. Mas assim, aí você vai e torra pra pessoa, cobra R$4,50. R$4,50 o quilo. É, e o café, ô Jérgio, você pesa ele antes ou depois de torrar? Antes. Esse valor é dele assim, ó. Desse jeito aí. Desse jeito aqui. Desse jeito aí. Aí é R$4,50. R$4,50. Se der 10 quilo aqui. Vai dar R$45. R$45. E o pó, depois de pronto, ele continua os 10 quilos? O que que... Não, ele quebra, né? Aham. Um café, igual eu te mostrei, esse café quebra em média 20%. 20%? 20%. Se for 10 quilos, vai voltar pra 8 quilos de pó. E se for uma escolha, um café mais quebradinho, aí perde 25%. Depende, né? Depende, é. Ô Jérgio, o bom aqui que vai dar pra mostrar um pouquinho na prática pro pessoal, né? Ah, é demais, né? Dia de torra, né, Nicos? Dia de torra, bom demais, né? Aqui, ó. Coloquei o balde. Já tarei, ó. O balde pesa 574 gramas. Então, vamos torrar um cafezinho, né? Qual o máximo que o torrador pode colocar ali de café por vez? 11 quilos, Nicos? 11 quilos. 11 quilos. Aham. 11 quilos. Aí, ó. Aqui vai dar basicamente duas torras, né? Aham. Qual o tempo ali que ele fica em média ali no torrador pra chegar ao ponto? Ô, Nicos, de 12 a 15 minutos, mais ou menos. Aí, 10 quilos, tá vendo? Aham. Ô, Jérgio, esse negócio aqui é tudo organizado, né, rapaz? Ô, Nicos, tem que ser, né, cara? Tem que anotar pra ver se tá dando lucro, se tá dando prejuízo, se tá na hora de fechar as portas. Tem que anotar, cara. E tem muitas pessoas que falam assim, ô, Jérgio, cara, mas o café tá caro demais, não tá valendo a pena moer café, não. Como assim? O pessoal tá consumindo o café do mesmo jeito, só que você tem que pegar esse preço e repor ele, né, Nicos? Entendi. É passar aí pra frente. Porque se você não passar esse preço pra frente, pensa que não, torre façando o café, tá fechando mesmo. Tá fechando, né? E tem muitos torre façando o café que fecham por causa disso. O camarada tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí aqui, ó, tudo anotadinho, ó, o peso de cada um, né, porque aqui a gente manda pro cliente o valor, só que se caso ele perder lá o valor, vamos supor, tem muita pessoa que fala, ô, Jérgio, posso fazer o fixe pra você, assim que chegar em casa? Pode. Aí tem anotado no fardo, igual a gente deixa anotado aí, mostra aí do cliente aí. Tem anotado no fardo e também a gente anota no caderno, né, que se caso o cara perder, a gente tem anotado no caderno. Entendi. Qual o preço médio desse torrador, Jeffs? Ô, Nix, hoje tá custando em média uns 35 mil reais. 35 mil reais? Só o torrador, né? De 30 a 35 mil. Mas é só o torrador? Só o torrador. Ô, Jeffs, pra montar uma torrefação igual a essa sua aqui, quanto que a pessoa precisa já de começo de investimento? Ô, Nix, em média uns 50 mil reais. 50 mil? É, pra começar. Aham. Dá pra pessoa começar com o Minus, isso aí é óbvio, né? Dá pra pessoa começar com o Minus, começa com os equipamentos mais em conta e tudo mais, mas hoje pra montar isso aqui, assim, o básico, 50 mil. Básico. Básico. 50 mil. E o torrador aí, você indica, tipo assim, se a pessoa quiser um torrador mais barato, com a capacidade menor, ela pode estar comprando também ou você indica esse daí? Não, eu indico outros também. Aham. Isso aí vai depender, tipo assim, talvez o cara quer começar. Fala, eu tô com 20 mil reais, Jeffs. Dá pra pessoa começar com 20? Aham. Dá pra pessoa começar com 15 mil? Entendi. Entendeu? Mas aí, se ela quiser já um negócio mais avançado, se ela quiser uns equipamentos diferentes, aí, tipo assim, é 50 mil pra cima. Você vai depender do nível que a pessoa tá e como que ela quer começar, né? Entendi. Mas aí também, Nicos, é só a pessoa entrar em contato com a gente, que tem os maquinários que a gente indica pro pessoal, né? Aham. E o pessoal que tiver interesse também na consultoria, igual a gente tá falando aí, vai já pegar o trem aqui, ó, Nicos, se o cara pegar, cara, como o camarada aqui quer aprender mesmo, pegar comigo aqui um dia, dois dias, cara, fala a verdade com você. Tô falando com você que eu prestei uma consultoria tem uns três meses. Aham. Falei com o cara, o cara veio, ficou o dia inteiro atrás de mim, mas só fazendo perguntas e eu respondendo nele, mostrando como é que funciona na prática e tudo mais. Rapaz, o camarada foi embora, o camarada até hoje, manda mensagem, falou, ô, Gesso, cara, nossa, aqui, tanta informação que você me passou e tal, e acaba o cara manda mensagem pra mim, eu respondendo alguma coisa ainda se você tiver dúvida, entendeu? Isso aí acaba, tipo assim, a consultoria, dependendo do que eu combinar com a pessoa, a pessoa tem meu contato pra sempre. Aham. Manda mensagem, pergunta as coisas, eu vou respondendo. Ô, Gesso, você falou que o seu foco maior é venda direta, por que você não vende pra mercado, tipo assim, numa grande escala? O que que acontece? Ô, Nicos, pra vender pro mercado é um pouco mais difícil. É, aqui na nossa região, né, deve ter muitas regiões no Brasil aí que deve ser muito mais fácil, só que a nossa região é uma região que produz muito café. Aham. E acaba, tipo assim, você vai no mercado e tem muitas marcas de café, e pra você competir, os camaradas vendem o café muito barato. A gente não sabe o jeito que é o café, você não sabe o que que tem por trás. E os cafés acabam sendo mais baratos. E aí o cara quer pagar muito barato no seu café. E, tipo assim, eu, cara, montei essa torrefação de café, eu não quero ficar enganando as pessoas. Vendendo outras coisas, misturando alguma coisa de café pra vender. Entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, o meu foco maior é vender direto e pra fazer a prestação de serviço, porque é um negócio meio sujo. Aham. A pessoa que tem um pouco de conhecimento na área aí que eu tô falando, sabe, é um pouco meio sujo, entendeu? E acaba, tipo assim, quando você vai começar a torrefação, volta te falando, você acha que é uma coisa e é outra coisa totalmente diferente. Eu mesmo, quando eu comecei, eu fui assim. Eu achei que era uma coisa, quando eu entrei e hoje, por isso que eu falo com você, esses cinco anos meu de aprendizado, a pessoa que for fazer consultoria comigo, esses cinco anos eu consigo passar pra ela em poucos, poucos dias. Entendeu? Acaba, vamos supor. Talvez você, ah, consultoria é cara, não quero consultoria. Beleza, vai lá de sua forma. Mas você vai ficar muito tempo pelejando com aquilo e fazendo coisa que tá perdendo dinheiro o tempo todo. Dinheiro e tempo, né? Dinheiro e tempo. Acaba assim, você tá aprendendo com o meu erro, né? Porque o que eu errei, vou falar com você, cara, ó, eu errei isso aqui, ó, eu acertei nisso aqui. Aí você pega se você quiser. Fala, ó, cara, não faz assim não. O que que é mais importante pra uma pessoa montar uma torrefação de café? Ô, Nicos, é um detalhe muito simples, só que muitas pessoas que vão começar, deixam de lado. Registrar a marca, cara. Pensa em um nome e registra o nome da sua empresa. Registra o nome do seu café. Tem muitas pessoas que começam a torrefação de café, pensa no nome, vai usando aquele nome, entra em contato com a gráfica lá, faz o adesivo, cola na embalagem, ou então compra já a embalagem já pronta, né? E nem registrou o nome. Aí você vai usando aquilo, vai usando, o seu negócio vai dando certo, vai usando, vai usando. Chega no dia da manhã. Aí o João quer registrar seu nome? O João vai lá, você talvez tenha uma empresa que tem 5, 10 anos que você tá com ela, só que não tá registrado. Aí o João pensou naquele nome, vai lá, registra, aí atrapalha até você, que já tem muito mais tempo que você tá com o nome, mas só que você não registrou. E é uma coisa que é bem em conta, não é uma coisa assim, ah, de outro mundo, muito caro, entendeu? Você pensar no nome bacana, o nome que não tenha no mercado, né? E é só a pessoa também entrar em contato, igual eu tô te falando, cara, isso aí tudo eu dou suporte, né? Tudo. Se a pessoa entrar em contato, isso aí também agiliza na hora, não garra não. Ô Jefferson, igual o que você falou, a nossa região aqui é forte produtora no café, né? É. E tipo assim, pra você prestar esse serviço, bom, é, pô, entre aspas, né? É mais fácil a pessoa tá te procurando. E uma pessoa que quer abrir uma torrefação e na cidade dela não tem tanto café igual que tem aqui, é poucos, não é tão forte assim pra produzir café, o que é que ela faz? Entendi. Ô Nicolas, a questão dessa pessoa aí, a prestação de serviço dela pode ser mais baixa, né? Aham. Mas só que, por ter quase não ter café, ela vai vender muito café. Ela monta essa torrefação de café, compra café, leva pra essa torrefação, torra, morre, empacota e vende pra pessoa que tem menos café nesse lugar. Entendi. E acaba, tipo assim, você pegar um café, torrar um café purinho desse aqui, mostrar ao pessoal como é que é o processo, que é que você mesmo sabe, tipo assim, tem essa quantidade de café pra mim torrar, o pessoal sempre traz café aqui, manda mensagem pra gente, mas é, a qualidade do produto é outra, você mesmo sabe, você tomar um café desse aqui que a gente prepara aqui e um café que você compra no mercado é totalmente diferente. E a pessoa vê o grão do café, nego, a pessoa vai lá, você vai se por, você arruma uma máquina lá de moer na hora, você toa o café e deixa ele em grão, aí você pega, moe na hora pra pessoa, aquele cheiro a pessoa pega que é café, você tá doido, faz um café em casa, aqui, cliente fiel, você pode ter certeza disso. Tipo assim, não tem saída, a pessoa quer mexer mesmo com o café, pode ser um lugar que tem muito café ou tem pouco café, ó, se tem muito igual aqui, foquei na pressão de serviço, se é um lugar que tem pouco, vai vender mais. Mas, mesmo tendo muito café, a gente vende bastante café aqui também, porque o pessoal vem, o pessoal acompanha a gente, traz café pra gente torrar, o café do cara acaba lá, ou então tem um vizinho, alguém, nossa, que esse menino torra café bem e tal, aí acaba vindo. Ô, Nicos, agora a gente vai abaixar aqui um pouco o fogo, então o cafezinho já tá estralando ali já, ó. Ô, Gerson, o ponto aí, o momento certo de abaixar a temperatura, tudo que você ensina na sua consultoria? Tudo, tudo. O passo a passo, a pessoa vai sair daqui um leão já, já entendendo já de café, e dependendo, se essa pessoa quiser trazer um café, a gente torra, morre, empacota pra ele aqui, se já quiser, já vender um café já no dia da consultoria, você já deixar esse café pronto pra pessoa, a pessoa vender lá. Ô, Gerson, quantas pessoas pra dar conta do serviço? Ô, Nicos, aqui eu fiz um sistema pra uma pessoa dar conta. Tem um torrador de 10 kg, esse moedor, a capacidade dele, eu acho que é pra 60 kg, aí torra lá, mói aqui, pesa, leva na seladora, sela, uma pessoa dá conta de fazer. Uma pessoa? Uma pessoa, do jeito que tá aqui uma pessoa. Você falou a capacidade desse moedor que é 60 kg, como 60 kg? Por hora. Ah, 60 por hora, né? Por hora, é. Ah, sim. É. Mas só, Nicos, que ele é de disco, né? Depois a gente pode até pegar pra mostrar pro pessoal, ele é de disco. Aí, tipo assim, o disco vai ficando mais velho, acaba desgastando e reduzindo um pouco. Aham. Entendeu? Porque também tem muito, por a gente fazer prestação de serviço, tem muita pessoa que traz alguns cafés que tem um pouco de pedra, que tem algum ferrinho, mas aqui nosso ímã segura. Entendi. Mas pedra acaba acabando com o disco mais rápido, né? Aham. E esse disco que tá aqui mesmo trabalhou hoje oito horas, nove horas, basicamente. Ô, Nicos, tem até um amigo meu, foi pouco tempo atrás, mandou mensagem e falou, seu Gésio, cara, mas você trabalha com moedor o dia inteiro, assim? Tá? O moedor pode acontecer de atrapalhar, não sei o que que tem. Rapaz, você tá doido, nós tá trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã, e você vai ter dó do moedor desse aqui? Isso aqui se atrapalhar, isso aqui tá me dando dinheiro. Se atrapalhar, compra outro ou manda arrumar, né não, Nicos? Verdade. Aí, ó, já coloquei a maquininha pra pitar com 208 graus. Ah, ela avisou, Gésio? É, eu coloquei pra pitar com 208 graus, mas aqui a gente vai acompanhando, né? Aham. Aí, ó. Ó. Ó, pessoal, eu tô fazendo as perguntas pro Jefferson aqui, ó. Esqueci de alguma pergunta, deixa nos comentários, hein, né, Jefferson? É, deixa nos comentários aí que nós vamos fazendo vídeo explicando pro pessoal, né? É. Ô, Jefferson, essa máquina aqui, ela é movida a gás, a energia, como é que é? Ela é a gás e a energia, né? Tem os motores ali que precisam de energia e a gás também. Mostra pro pessoal aqui, ó. Ela é uma máquina de microchama? Microchama. É. Aí. Você tá vendo que é rápido, Nicos? Esse café já tá quase no ponto. Quase no ponto, é. E ele tá com 217 graus. 217. Aqui. A quantidade de película. Ó. Rapaz. Numa torra só, hein? Aham. Além de torrar aí pra pessoa, e você limpa o café também? Limpa. Aí tira a película toda. Aham. Vamos lá que tá quase na hora já, Nicos. Aqui é um olho no peixe, outro no gato, hein? Aí, ó. A pipoca estourando, pessoal. Olha o padrão de torra, vai vendo. Rapaz. Tá bonito, Nicos? Demais, né? Café graúdo. Graúdo, é. Ô, Gerson, essa pessoa aqui, a região dela não produz tanto café, como é que ela vai fazer pra comprar o café, então? É só entrar em contato com nós, velho. Entrou em contato com nós. Falou, Gerson, precisa de uma saca, precisa de 10, precisa de 20, precisa de 30, precisa de 50 sacas. É só entrar em contato com nós que nós cumpre direto do produtor e passa pras pessoas. Aham. Ó, bacana demais, tá? Ó, Nicos, a primeira demora um pouco mais pra esquentar o torrador, né? Agora? É coisa rápida. É coisa rápida. Eu creio que se a pessoa vier aqui fazer uma consultoria com a sua, eu tenho certeza que ela vai sair aqui satisfeita, né, Nicos? Satisfeita. Ó, Nicos, a minha ideia não é estar enganando ninguém. Tipo assim, eu comecei com muita dificuldade e eu sei o que o pessoal passa. É muita dificuldade, cara. Principalmente se você começar, o começo é a parte mais difícil. Agora as coisas já estão andando, agora já vai fluindo, né? Entendi. Mas o começo, cara, você tá doido, é difícil demais. Apoio, você não tem apoio nenhum pra você começar. Olha aqui. Olha aí o padrão disso aí. Qual é? Você pegou 217 graus? Não tá queimando essa mão, não? Já tá gelado, já, né? Mas por que que esfriou tão rápido assim? Aqui tem um sugador no exaustor, leva o calor quente lá pra cima, suga. Aí fica rapidinho, fica frio. Ah, tá. Porque o café, Nicos, não adianta de nada. Você tirar o café num ponto bom, mas você deixar ele continuar quente. Você tirou ele num ponto filé, mas não tem um exaustor desse, o café vai continuar torrando, aí vai passando do ponto. Aí não adianta. E tem muitas pessoas que resfriam o café com água, jogam água no café pra resfriar. Que não é o ideal, né? Aham. O que que você tá achando, Nicos? Ô, Jess, eu tô achando bem interessante. Eu tô achando que é eu que vou... É... Tá fazendo uma consultorinha aqui com você pra montar um, né? Ué, na hora, não garra não, né? O trabalho do homem é diferenciado, pessoal. Aí. A pessoa consegue comprar uma máquina dessa daí com exaustor, com... Como é que chama aquele negócio? Coletor de película. Aham. Tudo com um preço mais em conta, um torrador menor? Consegue. Consegue? É. Só que o que muda é a chapa, né? Muda o modelo do material, costuma ser diferente, né? Ah, tem. Mas é... Consegue sim. Isso aí, Nicos. E a pessoa tá na cabeça dela, fala... Cara, eu vou começar. É igual eu. Eu, quando eu comecei, tive muita dificuldade. Só que eu tinha na minha mente, fala... Cara, Deus me abençoa, eu vou correr atrás, eu vou montar esse negócio. Tá sendo difícil. E, tipo assim, quando uma porta fecha e chega, o cara não quer te receber, eu vou ir a fundo nesse trem, que eu vou montar o negócio aí hoje aí, ó. Nós estamos com o canal no YouTube aí, e mostrando pro pessoal, falando como é que funciona, né? Abrindo as portas. Abrindo as portas, mostrando como é que o negócio funciona, realmente. Você já foi em algum lugar, é... pra ver como é que é a vinda na torrefação? Já, já foi. É mesmo? E não deixaram você entrar... Não, não, não quer passar detalhe, não quer mostrar, né? Entendi. Aí, tipo assim, a questão dessa consultoria é mais porque eu vou ficar o tempo todo por conta da pessoa. Entendi. A pessoa fala, seu Gesso, vou hoje. Pode vir. Nós vamos pegar das 7 horas da manhã, nós vamos ficar até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o tempo todo. Você só vai fazendo perguntas, mostrando pra você como é que funciona. E essa pessoa vai ter experiência de torrar o café também, ou não? Vai, demais, é. É teórico e prático, né? Tem que juntar os dois, é, ó. O nosso negócio aqui é mais prático do que teórico. Teórico, né? É. Porque você aprende muito mais. Eu aprendi muito mais com a prática, eu mesmo fazendo. Tem várias coisas que eu fiz aqui, cara, que eu faço aqui, que tipo assim, eu fui aprendendo com meus erros, com meu vento, a cara, não. Entendeu? Acaba, tipo assim, você aprende muita coisa, eu tô aprendendo muita coisa comigo. E aprendo todos os dias. Ô, Gesso, você tem uma tabela que, tipo assim, o café é médio, eu tenho que tirar ele com 210 graus. O café é mais forte, eu tenho que tirar com 220. Você tem essa tabela? Como é que você... É. Ô, Nicos, rapaz, é complicado, é igual eu te falei, a questão de talvez tem café que tem mais verde, ou tem menos verde, talvez é um café mais velho, muda um pouco aqui, entendeu? Tipo assim, você tem uma média. Entendi. Geralmente, todos os cafés que o pessoal pede, café forte, eles passam de 208 graus aqui no meu torrador. Geralmente. Aham. Passam de 208 graus. E quando é um café na torra mais clara, é de 208 pra baixo. Entendi. Geralmente. Só que isso aí também vai mudar de equipamento pra equipamento, entendeu? Entendi. O que acontece se você pegar um café maduro misturado com verde? Como é que você faz? Aí a pessoa chega aqui e fala, seu Gesso, eu quero um café... Eu quero que você chegue esse verde aqui, ó, forte. O que que acontece? Ô, Nicos, quando é café mesmo, se for café verde, fica fácil da gente chegar ele. A gente consegue chegar ele um pouco mais. Aham. Só que, quando é a escolha, que tem muita casca, se tiver alguma casquinha no café, acaba dificultando. Porque a casquinha, ela chega primeiro, acaba pegando fogo no torrador. Entendi. Você pode observar que isso aqui tá até marrom, ó. Já pegou fogo? Já pegou fogo. No começo, cara, você fica doidinhozinho. Porque ali tem o gás, tem a energia, tudo próximo. E acaba, tipo assim, eu comprei e eu não fiquei sabendo disso. Eu não sabia que era assim. Por isso que eu tô te falando. É coisa que acontece com você, se você não buscar informação praquilo, você fala cara, como é que eu vou fazer? Você acaba entrando meio que em desespero. Entendi. Hoje não acontece mais. Por que não acontece mais? Já tem todos os segredos. Um café mais verde, já torre ele um pouco, um pouco menor. Na hora de tirar aqui, abaixa mais, abaixa menos. Já tem todos os segredos pra você fazer ele. Bora a gente levar ele pro moedor, né? Agora já pode ir pro moedor direto? Pode. Esse café não precisa ficar distanciando, não? Ô, Nicolas, precisa não? Assim, se você deixar ele descansando, é bom. Mas a maioria das pessoas que traz o café aqui, que tá com um pouco de pressa, nem acaba tipo assim, talvez a pessoa traz e só tem um pacotinho em casa, aí acaba trazendo meio na correria, aí nem dá no tempo do café descansar. Entendi. Mas fica bom também. Mas se você deixar ele descansar, fica melhor ainda, né? Fica bom também. Fica. Agora é direto no moedor. Ô, Jess, tem que regular também o moedor? Ô, o que que acontece aqui? Aqui tem que regular, né? Geralmente a pessoa pede a moagem mais fina, né? A maioria das pessoas tem que tá regulando aqui. Aí aqui, ó, mas aqui é tranquilo. Fino, engrossar pra cá. Ah, tá. É tranquilo pra mexer. Bem escrito aqui, né? É. O negócio aqui, Jess, o que o cara não pode errar é a torra, né? A torra. Na verdade, tipo assim, a torra moagem também, se você torrar um café muito bom e deixar a moagem mais grossa, quando você mandar pro cliente, que a gente vai, principalmente pra um pessoal mais antigo, né? O pessoal mais antigo, que gosta de um cafezinho bem fininho mesmo. Agora que é trem bem... Tem. Aí acaba, tipo assim, você fazendo uma torra boa e pecando aqui. Isso aqui é tudo, Nicos, é detalhe, cara. É detalhe. O ser destaca da maioria é detalhe. Tudo que você vai fazer na vida é detalhe que te faz destacar. A moagem fina, ela, a gente gasta menos café, por que que dá fino e dá grossa? O pessoal gosta de ver aquele café que demora pra passar, né? Igual ele tá aqui, você joga lá um pouco de água, o café demora, você vê até que as borbolhas se saem por cima, você moer ele muito grosso, passa direto, né? Aqui você consegue extrair mais do café. Uai, Gerson, e essa felicidade aí? Ô, Nicos, quando você trabalha no que você gosta, cara, acho que você não trabalha, né? Você diverte, não é isso? Diverte, né? Eu tô me divertindo aqui, ó. É, quase 10 horas da noite eu tô me divertindo. Quase 10 horas da noite, no nome do pai. Só tem que agradecer a Deus que eu tô trabalhando numa coisa que eu gosto mesmo. gravar os vídeos pro pessoal aí e a torrefação de café. Que é uma coisa que, peguei amor nisso aqui, cara, que não me vejo não torrando café, não, Nicos. Não, fazendo outra coisa. Não me vejo não, cara. Ô, pessoal, ó, e é 9h17, hein? Não tá mentindo, não, ó. Tá a prova aí. Quase 10 horas da noite. O homem não para. Ô, Nicos, um conselho que eu vou dar pro pessoal aí. Quando você for investir numa coisa, entra de cabeça naquilo, busca bastante informação, vai adiante. Depois que as coisas já estiverem fluindo, você procura outra fonte de renda. Igual hoje eu tenho torrefação de café, mas eu não vivo não é só de torrefação de café. Se a torrefação de café enfraquecer, eu tenho outra coisa que eu ganho dinheiro com aquilo também. A pessoa ter, assim, no mínimo umas 3 fontes de renda. Entendi. Não ter só uma fonte de renda. Entendeu? Aqui, tipo assim, pode ser ver, nós trabalhávamos com café, aí entrou a Covid, começou a fraquecer muito a questão da venda do café. Aí eu tava tendo um pouco mais de tempo. Eu tava torrando os cafés, só que eu tava tendo um pouco mais de tempo. Falei, cara, eu tenho que criar outra coisa. Falei, cara, vou criar um canal no YouTube. Criei o canal no YouTube e hoje eu cilio as torrefações de café, que são duas torrefações e o canal no YouTube. Só que a equipe também já aumentou, né? Tem igual o Caio, que trabalha direto aqui com nós. Eu também, tem vezes que eu torro, mas a maioria das vezes é ele. Aí eu saio pra gravar os vídeos. Tem outra fonte de renda também. Tem. Assim, quando tiver começando, começa com uma só, mas pega foco aqui lá até explodir. Aí as coisas lá vão caminhando, arruma um jeito de arrumar outra fonte de renda. Eu consegui auxiliar as duas. Ô, Jefferson, é interessante isso que você tá falando aí, porque a pessoa não pode deixar só o... ter só uma fonte de renda mesmo, não. Isso aí é bem interessante, é uma dica valiosa. Valiosa, né? Ô, Nico, você pode mostrar o pessoal aqui também? Que é um café, uma torre forte, só que não é uma torre que tá queimada, né? Você pode observar aí que é um marronzão escuro, tá vendo? Pra muitas pessoas já vai tá queimado, mas não tem problema. Porque isso aqui a gente faz o gosto do cliente. O cliente gosta desse gosto, do café mais ou menos nesse padrão. A gente já topa ele, já deve ter uns três anos pra esse cliente aqui. Ô, Jefferson, pra outras pessoas, tá claro, né? É, pra muitas pessoas também tá claro isso mesmo. É verdade. Pra uns tá muito escuro, pra outros tá claro. O negócio é agradar a maioria das pessoas, né? Tipo assim, a maioria dos clientes que traz, você tentar agradar ele, entender que gosto não se discute, que nós já entendemos isso há muito tempo. Igual eu falo que você tem que entender o jogo pra jogar. Você tem que entender isso, senão você perde muito cliente. É verdade. E a nossa cliente só tá aumentando, cada dia mais. Um vai indicando pro outro, o menino faz um café bom, não sei o que que tá. E um vai indicando pro outro, e vai, você vê, cheio de café pra torrar aí. Uma correria danada, e graças a Deus que a gente tá nessa correria, né? Verdade. Ô, Jefferson, mostra pro pessoal aqui, você selando essa sacola aqui. Ô, Nicos, antes de nós selar a sacola, nós vamos dar uma dica pro pessoal. Olha pra você ver, tem uns cinco anos que a gente tem a torrafação de café. Nós trabalhamos aqui uns três anos, três anos, três anos e pouco, com essa seladora. Só que, aí cortava muito sacola, você acabava, tipo assim, tendo um gasto maior. A sacolinha que cortou aqui, por ela ser recravada, aí você jogava ela fora. E eu tenho que usar uma recravada, porque eu selo vários tipos de sacola. Essa daqui é essa sacola simples. E tem umas outras sacolas que é mais difícil pra selar. Aí eu comprei essa seladora, porque é que melhor vai me atender, né? Pra mim não ficar com duas seladoras. E, cara, descobri um negócio chamado Teflon. 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 Pra você que tem uma seladora, olha aqui. Teflon, Nicos. Esse daqui, por incrível que pareça, chegou pra nós essa semana. Você pode ver aqui que ela tá sem. Eu acabo que eu descuidei. E aí eu fiz um pedido essa semana agora. Eu descuidei, trabalhei uns dias com ela sem. Mas aqui, comprei no mercado livre mesmo. Você coloca isso aqui, Nicos. Vou até tirar esse outro aqui, que já tá velho. Ó, você coloca isso aqui. Aí você vai selar a sacola. E a sacola não corta. Ela não fica diretamente, não tem um contato diretamente. Diretamente com ela. E se tiver o contato diretamente, por essa sacola ser fina, aí acaba cortando. Ah. A dica é que vale ouro, hein? Interessante. Hoje é assim, por isso que a gente pede o pessoal pra se inscrever no canal, né? Se inscrever e ativar o sininho pra acompanhar todos os vídeos que vai ficar trazendo, né, Nicos? Cada vídeo que a gente traz novo aí, qualquer curiosidade que você tiver, deixe nos comentários do vídeo. Que a gente vai lendo os comentários e vai trazendo vídeo relacionado. Aí, Nicos, esse café aqui é um café só torrado. A gente vai mandar pra Timóteo. A gente vai mandar 35 quilos desse café. Um café bebida dura, bica corrida, torra média. E eles vão moer lá na hora. Aí, pra você ver o padrão do café. A gente vai estar mandando amanhã. Eles moem na hora lá. Empacota. E já direto pro cliente. Vai pra Timóteo. Aí. Servição, né, Jefferson? Servição. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, se inscreve. Ative o sininho. E deixe aquele forte like pra estar participando ainda mais no nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!